Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade do Bitcoin e o assunto de hoje é a plataforma da Atani, que reúne todas as exchanges em um único lugar, ou seja, em uma única plataforma. Tá curioso para saber um pouquinho mais sobre essa plataforma? Então, bora lá para o vídeo. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a plataforma da Atani, que auxilia no seu gerenciamento de risco e traz também a opção de unir todas as suas operações de trading em um único lugar, ou seja, em uma única plataforma. Então essa empresa tem sede em Madri, na Espanha, e ela vem como uma das grandes inovações para o mercado, ou seja, ela traz uma opção agregador de uma multiplataforma de exchange, ou seja, o que eu quero dizer é que ela oferece todas aquelas criptomoedas que a pessoa deseja negociar, ela apresenta tudo em um só lugar, facilitando a visualização, e além do mais, ela apresenta as melhores opções de compra, as melhores taxas para o seu usuário. E a Atani foi criada em meados de janeiro de 2019 pelos irmãos Barroso, e esse aplicativo, ele está disponível para a versão desktop e também para celular, então tem a versão do desktop para Windows, Linux, Mac, e também para o celular na versão Android e iOS. Tá, Sofia, mas como é que essa plataforma funciona afinal? Bom, eu acredito que você deva ter conta em várias exchanges, como por exemplo Binance, Kraken, Coinbase, entre outras. O que a Atani vai fazer? Ela vai unir todas essas suas contas das exchanges em um único lugar, facilitando a sua vida, a sua visualização. E quando eu falo isso, a gente escuta aqui na UNIBTC também, que muitas pessoas acabam se assustando, mas como assim a Atani vai ter acesso a minha conta, as minhas senhas? Não, gente, calma, muito pelo contrário, a Atani não tem acesso a isso. Ou seja, tudo ocorre através das APIs que fazem essa conexão entre a Exchange e a Atani. Ou seja, ela funciona, na verdade, através dessa chave privada que você vai gerar. Então, digamos que você tenha a conta na Binance, na Kraken, por exemplo. Você vai lá na sua conta da Binance, vai acessar lá a sua Exchange de preferência, e lá você vai optar em escolher, em gerar a sua chave API. Ou seja, você vai gerar essa chave e vai escolher a opção Negociação e Leitura. Você não vai habilitar a opção SAC. Ou seja, a Atani não tem acesso ao SAC da sua conta. Então, calma, fica seguro que vai dar tudo certo. Então, o que você vai fazer? Depois que você gerou essa chave API, você vai lá na Atani, vai colocar a sua chave API e vai começar a utilizar a plataforma de maneira bem tranquila e bem prática. E uma vez que a sua chave API estiver cadastrada dentro da Atani, você está livre, digamos assim, para utilizar essa plataforma. Como se você estivesse operando na Binance, na Kraken, na Coinbase, de uma maneira muito fácil. Você já está familiarizado. Então, vai ficar muito mais prático unindo todas as suas exchanges de preferência em um único lugar. E a Atani também oferece vários serviços, como, por exemplo, o gerenciamento de portfólio, vai ter o histórico das suas compras e também tem a opção do Trading View. E aqui eu quero te contar uma curiosidade. Essa parte do Trading View, se você já utiliza ele, você sabe que tem umas opções de indicadores que você tem que ter um plano, o plano Premium, né? Então, assim, na Atani, você não precisa pagar por ele. Esses serviços do Trading View estão lá, sendo oferecidos de graça para você. Olha que diferencial. E um outro ponto da Atani, que também é bem legal e bem importante, é a questão do relatório fiscal disponível para o Brasil. Ou seja, os usuários já saem ali no final com o seu relatório fiscal pronto. Até porque muitas pessoas têm dificuldade em gerenciar tudo isso, gerenciar todas as suas exchanges. Então, assim, a Atani oferece esse serviço para o seu usuário. E a Atani não possui nenhuma taxa de negociação. Até porque, como eu já comentei, ela funciona justamente como esse meio de campo entre você e a corretora, ou melhor, entre você e as suas corretoras de preferência. E, então, uma vez que você tem essa chave API, você pode ir lá na sua corretora de preferência, como, por exemplo, a Binance, se você tiver conta, e cadastrar lá na Binance a sua chave API. Ou seja, você vai pagar taxas muito mais baixas do que a própria corretora vai te oferecer. Olha só que diferencial da Atani. E para criar a sua conta na Atani é muito simples. Basta você acessar o site deles e fazer o download dessa plataforma. Então, você vai lá, vai colocar seu cadastro, realizar seu cadastro, colocando seus dados, seu e-mail e sua senha. E, após isso, você já vai poder escolher as suas corretoras de preferência. Ou seja, as corretoras que você está utilizando. Após isso, daí você vai ter que ir lá, cadastrar a sua chave API e seguir utilizando livremente. O que eu quero te trazer aqui é uma tranquilidade, na verdade. Porque lá dentro dessa plataforma, você recebe um suporte. Também tem vídeo ensinando cadastrar a sua API. Até porque muita gente tem dúvida. Tá, mas como é que eu faço? Calma, lá dentro você tem um passo a passo que é bem legal e bem prático. Você vai conseguir aprender. E lá dentro da Atani, você consegue visualizar as várias moedas que estão disponíveis. Na verdade, são centenas de moedas. Tem os gráficos. Na verdade, tem o Trading View, que você pode utilizar, como eu já comentei. Aquela opção do plano premium, que você não paga. E também tem a possibilidade de você emitir um alerta. Como assim emitir um alerta? Tem a opção de você selecionar, por exemplo, uma só exchange. E aí, digamos que você queira que o aplicativo te avise se o Bitcoin atingir tal preço. Ou seja, você acionando esse comando, a plataforma vai te mandar uma mensagem, por exemplo, no seu celular, que o Bitcoin chegou no preço que você tinha realizado o comando lá para ele te avisar. Olha que facilidade. Até um comando a plataforma vai emitir para você. Eu espero ter te ajudado a entender um pouquinho mais sobre a Tani. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai te ajudar. E então, eu te espero no próximo vídeo. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no nosso canal. Um beijo e até mais.